E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e hoje eu troco para vocês Pokémon GO! Sim, lançou aqui no Brasil finalmente! Estou pegando o jogo agora. Vamos lá, vamos abrir ele aqui. Está aí, The Pokémon Company Niantic. Olha como é a vida! Vou passar um pouquinho só do jogo aqui, né? Está pedindo para mim dirigir, é isso? Bom galera, eu já joguei porque eu fiz aquele negócio de GPS falso lá e tal, né? Quando a gente não conseguiu jogar. Então essa conta já estou usando. Estou para andar aqui e vamos ver qual é que é. Vem cá, qual é o seu número? Bom, agora eu estou aqui no quintal da minha casa, saindo para a rua, tá galera? Então vamos ver qual é que é, se eu acho algum Pokémon nessa andança que eu estou fazendo. Acredito que não, a minha internet vai cair agora. Eu vou ligar os dados aqui móveis. Foda-se, os dados móveis. Vai me foder, vai tudo... E aí? Que vergonha cara, saiu na rua assim. Vamos lá, galera. Andando para a rua procurando um Pokémon. Bom, estou descendo aqui a rua da minha casa, eu não acho que eu vou achar alguma coisa. porém, eu não vou achar nada diferente se eu achar aqui. Bora, 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 GPS. O GPS está falhando, às vezes. Beale, vamos lá. Bistar, é que ela não tem mesmo. Bora, garota é um kick de Field, chega em parecem que eu não preciso morar aqui... A ver, é a boca de edição de Palazzo faz com que eu ... Agoraростinho... shit, dá um acabado... Lá vai Tô passando na frente de uma igreja, galera Olha só que Heresia Que eu tô fazendo agora Tá vendo, você tá bem de esquina A igreja Ah, se tem o cachorro da rua aqui, vai me morder Sai, cachorro Sério, cara, não vejo a hora que apareça alguma coisa Pra eu poder ligar a câmera Será que eu vou ter que pegar o carro, cara? Esse que é o negócio, acho que eu vou ter que pegar o carro, galera Apareceu Caralho O que é isso, velho? O que é isso, moleque? Nossa, mas eu vou ter que entrar na igreja de bagunha O que é isso? O que é isso? Chupé, mano Tá que pariu, velho Galera, eu passei a maior vergonha agora da minha vida Tô chupé no bagulho ali Ele aí, ele aí Tem um Graveler aqui, mano Pega o Graveler, caralho Eu não acredito que eu achei, mano Esse jogo é uma desgraça Fez eu torcer o pé, essa porra Eu não vou conseguir pegar, velho Peguei Não acredito Será? F*** Primeiro Pokémon, tá ligado? Ok Chupa, galera Depois de passar uma vergonha da porra ali que eu caí Caralho, eu capturei um Graveler, tá ligado? Tem outro aqui, um Eevee, velho Onde tá? Nossa, essa rua aqui tá demais Vai me dizer que eu vou capturar um Eevee Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim, moleque, que eu não sou f*** Eu não sou f***, velho P*** Eevee Mano Tá muito f*** isso, velho Partiu, partiu Partiu mais, partiu mais Level 2 Chupa, caralho Tô na rua de casa aqui, gravando Tô gravando pra vocês, capturando os Pokémons Vamos que vamos, cara Isso aqui não gasta muito dado, não, velho Achei que gastava mais Nossa, mas eu torci o pé, ele doeu em Puta que parei, eu não vi Eu não vi a porra do buraco na calçada, mano Sério Doeu que eu tô chegando num lugar mais movimentado agora, galera E tinha um cara dentro do carro, tá ligado? Eu passei perto O cara só olhando, mano Só olhando no bagulho, tá ligado? Na moral Vamos lá, galera Ah, você não apareceu aqui, velho É você, velho Ah, galera, um zubato, mano Não, o zubato tá na subida lá, cara O que tá essa porra desses bancos? É aqui mesmo que traveiro Olha o filho da puta aí Pão no seu cú, zubato Vou tratar com você Tô uma puta rua movimentada da porra aqui, cara Galera do céu Vai ser foda Vem, zubato Não dá nada não, filho Vou pegar você Cheguei Zubateira Dá uma olhada, galera Farol, tá ligado? Abra tudo essa porra Ai, zubato, seu cuzão Pão no seu cú Não tem mais o cú Não tem, velho Que vergonha Que vergonha, galera do céu Peguei Pão no seu cú Chupa Pega, pega, pega Vem pra mim Zubato Praga Praga Capturei a praga no meu canal Galera, isso aqui tá muito foda Eu tô sozinho, tá ligado? Acabou de lançar aqui pra mim Que eu vi que lançou o Pokémon GO Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito grande ou não, cara Nossa, mano Que vergonha Vergonha foi cair perto do cara lá Isso foi vergonha Continuemos É a nossa caça O mestre Pokémon Chupa Agora tô numa rua mais movimentada Tô num lugar mais movimentado ali Tinha um gordinho ali Ficou olhando, né? Tinha ver o que esse cara tá fazendo, né? Acho que ninguém percebeu que eu tô caçando Pokémon ainda Não dá nada Vamos ver se eu consigo montar um time, galera Porque eu já tenho o Bulbasauru, sabe? Não sei onde que veio aqui Olha lá, eu tenho o Bulbasauru Então Bulbasauru, Eevee Bulbasauru, Eevee Graveller e Zubato Quatro Faltam dois Pokémons pra gente montar um time Ah, Zubato de novo ou não? Por favor, né, cara? Tô na caverna agora? Tô na caverna agora? Sei não, cara Vou dar um perdido nesse Zubato Vou subir essa rua aqui, galera É uma subida, tá? Vou subir aqui Tô afim não, velho Na moral Na moralzinha O cara tá perdido Não sabe nem voltar pra casa, tá ligado? Not found O GPS fica falhando tudo da hora Mas acho que tá indo certo Ninguém percebeu ainda que eu tô gravando Ninguém percebeu ainda que eu tô gravando Zubato de novo, velho Zubato de novo, velho Não quero esse bicho Já falei, velho Já capturei Vou atravessar aqui Vou atravessar, desculpa Cara, foi incrível que pareça, mano Foi incrível que pareça, galera Na minha cidade não tem ninguém jogando, cara Não vi ninguém na rua ainda Só sei que eu tô com dor no pé Porque eu torci Não dá nada Vamos seguir Gameplay na rua Tô indo pro centro, tá? Meu Deus, cara Vou subir a primeira rua ali Senão lá no centro vai ter muita gente, tá vendo? Vamos ver se eu encontro alguém jogando isso aí, velho Verdade Vai que eu encontro alguém jogando Até os dados móveis acabar Se eu encontrar alguém eu trombo os caras ali, hein Vamos ver Puta, mano É uma praga inferno mesmo esse bicho Sai, velho Puta, ele tá justo na onde eu vou passar, mano Vamos, Zubato Vem que foge do Pokémon, Zubato Desculpa as paradas aí da música Não sei se tá travando o jogo, tá, galera? Porque eu tô... Gravando E a tela tá apagando Passa, passa despercebido esse bicho Fuck Fuck, uso, bate Nossa, mano Minha cidade é... É a caverna, tá ligado? Minha cidade é a caverna, mano A caverna... Mantenha da Lua, Montemul, mano Porra Olha isso, cara Suba, subate, fi Nossa, não gasta muito internet, cara Sério Eu já tava com bem pouco E não gasta muito, não Bom, tô chegando numa praça movimentada aqui Quero ver se tem... Se tem gente Acabei de ver uma menina com o celular Mas acho que não é, né? Não pode ser Vou abaixar o som aqui, velho, um pouco Agora não dá pra conversar com vocês, não Véi, não tem ninguém, tá ligado? Tem ninguém, mano Porra da cidade, jogando isso aqui Acabou de ser lançado Até uns moleque, né? Mas não vou trombar ninguém, não O que é isso aqui? Tem um negócio brilhando ali embaixo O que é esse negócio brilhando aqui? Eu vou lá ver Nossa, tem uns bagulho na minha cidade, mano Tem ginásio aqui, velho Como que eu ia saber dessa porra? A porra é essa, velho O que é isso aqui, velho? Ah, que louco, mano Anjo sagrado, paróquia, coração de Jesus Nossa, mano Eu tenho a paróquia aqui, tá ligado? Falei que era movimentado aqui? Mas não tem ninguém jogando Nossa, eu peguei Peguei meus pokebolas, cara Olha aquela nindoquinha lá na frente, mano Mas tava muito longe, tá ligado? Nossa, não tem mais nenhum pokemon diferente aqui, velho Eu vou descer, eu vou descer, galerinha Eu vou descer essa porra Então os caras dando risada em mim ali Acho que eles tão jogando Vendo que eu tô jogando, tá ligado? Eu tô meio disfarçando pra caralho A moral, mano Nossa, meu pé tá doendo, cara É a hora de trombar as mina e falar assim Eu tô jogando Pokémon Go Go Tá ligado? Então vamos fazer assim Vem comigo, monstro Fato é que só dá zubato aqui, mano Nossa, ó Fiquei surpreso, galera Cara, não achei que ia ter um ponto histórico da minha cidade Aqui como ponto, sabe? O amigo já mandou uma mensagem aqui Tô indo, cara Tô indo Vamos ver Vamos ver até onde eu posso chegar Tá falhando muito o sinal do GPS aqui É muito mesmo Esse Nido King aqui, cara Por que que é esse Nido King aqui, mano? Tipo... Véi Algo é loucura Deve ter de negro jogando ski Mas eu só acho zubato Só zubato que eu acho Nossa, Nido King deve ser um ponto de encontro aqui, cara Tô chegando em outro ponto aqui Não é possível ninguém ter jogando ski Cidade parada do cacete Vamos lá O sol tá parecendo zubato, cara Agora eu tô num lugar movimentado mesmo Que posto centro Nossa, uma erras Num posto de gasolina Não faz isso comigo, não Sério é isso? Véi, eu vou ter que virar Os caras vão achar muito estranho, mano Ah, posto de gasolina aí, cara É sério isso, cara? Quem se foda? Faça conversão aqui, ó Mas ela tá no posto Deixa eu virar aqui Que merda, mano Que merda, mano Posta de gasolina Ela tá pulando Ah, eu... Será que eu tenho que virar a tela? Ah, sei lá, mano Bugou isso aqui, tá vendo? Ah, bugou Bugou, bugou Esquece isso aí, cazinha Vamos descer Olha o postão de gasolina, galera Tá ligado? Postão de gasolina mesmo Eu que não vou ir lá Os caras já olharam torto Achando que, ah, tipo O cara veio tirar foto aqui Falar que a gasolina tá mais barata Não, não vou fazer isso Ecas Sério, minha mãe O que que é isso aqui? Vou fingir daí Deixa aí, Caz Vou continuar descendo Tô prendendo as coisas ainda Nossa, tô Nossa, eu já tô andando pra caramba, galera Nossa, eu já torci o pé, tá ligado? Mas capturei um Graveller E um Weaver Tô passando numa delegacia de polícia agora Delegacia de polícia Tô passando Onde que tá aquele negócio? O negócio tá aqui, cara Tô vontade de ver o que que é isso, cara Sério, mano Acho que eu vou lá Vou ali nessa Nidoquim Quero ver o que é isso, cara Vamos lá, povo Vocês estão comigo Eu tô sozinho Parecendo um louco No meio da rua Não, não é aqui Ah, é a faculdade, tá ligado Agora, ah, tá Não, só, só, só Não tô ligado O que que é isso aí, já Ah, mas essa vila aí é meio traiçoeira, tá ligado? Eu não vou lá, não Eu vou subir Uma avenida principal aqui Na minha cidade Vou subir Sai, cachorro Que não é com você agora não, velho Com a moral Valeu, desculpa Eu não tava conseguindo filmar pra vocês Tipo, fora Um Ivi de novo, mano Ah, ele tá dentro Da onde tá o cachorro Tá bom Deixa eu Tem um lugar aqui Onde guardam as ambulâncias É Tipo um negócio de SAMU O Ivi tá lá dentro Eu não vou lá Já capturei um Ivi Na rua de baixo de casa Sinta a pressão Ivi Vamos continuar Nossa Pô, velho É perigoso ser saltado mesmo, hein, gente Vocês tomem cuidado Quando você for jogar isso aí Porque eu tô no Eu não consigo tirar a mão de perto Porque eu tô prestando atenção no celular, sabe Deve dar uma bosta mesmo, hein Cuidado, hein, galera Vamos continuar Eu vou lá no McDonald's Eu vou lá no McDonald's E vamos ver o que tem lá Falaram que ia ser ginásio Vamos dar uma olhada Ó, galera, vídeo bem grande pra vocês, hein Já torci o pé Mas tá bonito isso Tá legal demais Galera do céu Galera do céu Não tem ninguém jogando, mano Acho que é porque Ninguém descobriu ainda Deixa eu ver o que tem pra lá Hum, olha ali Tá vindo um cara meio mal encarado Aí eu vou Dar uma baixada aqui Segura ele Oi, João Você tá bom, cara? Oi, João Hã? Fiz sumi? Fiz sumi não nada, mano Eu não vou ver você mais Onde você tá? Como ele tá? Cegadinho? Tá bom, belezinha? Tá bom? Não tá jogando, cara? É? Não tá jogando? Tô nada, rapaz Jogando é um Pokémon Go? Isso, tô nada, cara Não tô Onde você tá? Eu tô, tô, tô bem, cara Eu não vi você mais faz anos Não sei se quer ver isso, hein Faz tempo, hein, mano Tem muito ainda pra conversar Tem muito ainda pra conversar Muito tempo, né? A gente se vê Valeu, valeu, João Tudo bom pra você, viu? Abraço Até mais, tio E aí, João, velho E aí, galera Voltando aqui às ativas Com vocês Encontrei um amigo meu De muito tempo Que eu não encontrava Olha o Pokémon Go Reunindo amizades No bagulho, tá ligado? Então vamos continuar Vamos continuar aqui Porque o Pokémon não pode parar Tá ligado? Tô pensando em pegar meu carro, cara E dar uma andada por aí Não sei Talvez isso em outro dia Vamos lá pro McDonald's Eu tô perto já Não vai ser legal a gente ir pra minha casa agora E pegar o carro, não Tô bem Tô bem mais longe da minha casa Do que eu tô perto do McDonald's Guria chegando Guria passando O que é isso, cara? Não vai nada não, mano Bora O bagulho é louco O bagulho é doido O bagulho é doido, filho O bagulho é doido Faz tempo que eu não ando a pé, galera Olha O que o Pokémon Go tá fazendo comigo Precisa muita atenção na rua A superificação Que vocês tão vendo pelo mapinha aí Tudo certinho, cara Sério, mano Aqui tem uma rodoviária, cara Vou lá na rodoviária Quero ver o que é isso aqui Ah, Medicarpa, mano Tá ligado que tem um rio bosteiro aqui Medicarpa apareceu no rio Velho Dratine Dratine Porra Eu vou ir ali atrás do Dratine Eu vou atrás do Dratine Eu não tô acreditando Tem um rio de bosta aqui Faz torcer o pé de novo Tem um rio de bosta O Dratine apareceu no meio do rio Tipo Tem ruas aqui Medicarpa tá bem dentro do rio, cara Sério Vamos ver se consigo pegar aqui o Dratine Olha só, galera O rio ali, ó Eu vou mostrar o rio pra vocês Nossa, tem uns negros vindo aqui, tá ligado? Os negros de igreja Ah, danse Olha o rio Riozão de cocô Tem um riozão Um riozão de bosta aqui, galera Tá ligado? Os caras nem percebeu que eu tô jogando Pera aí, deixa eu voltar a tela Quero Dratine, cara Onde tá essa filha da puta? Ih, perdi Tá aqui Ah, quero você Tá bem no rio, mano Pega, pega o Dratine, velho Pega o Dratine, velho Pega o Dratine no rio de bosta, velho Eu vou dar a volta Dratine do rio bosteiro Vou colocar esse nome em você, cara Dratine do rio bosteiro O que é isso aqui? Você achou cinco pokémons O que é isso? Ah, Pokestop Boost Ah, que da hora, velho Sério mesmo Vamos Pera esse negócio aí Não tem nada aqui Só falta um pokémon, cara Um pokémon a gente completa os cinco Os seis, né Level três, velho Na moral Porra Vou dar a volta aqui Vou passar perto da Da rodoviária Mano, meu pé tá doendo muito, cara Cara do céu Que loucura é essa, cara Que loucura é essa Deixa eu ver se tá gravando Nem sei se tá gravando Eu tô falando aqui Não, tá gravando Bom, aqui eu tô voltando, né Ah, o busto Tenho que chegar no busto Eu tenho que chegar no busto, eu acho Beleza Aquela hora eu cheguei perto do negócio, né Beleza, tô bem em frente do busto agora, cara Vai de carpa Vai, se ferra Ah, tem que tá bem pertinho Ganha um ovo Bem pertinho do busto Nossa, colei no busto, tá ligado Colei no busto Agora os caras da rodoviária Acho que pegaram, hein Os caras pegaram o que eu tô fazendo, hein Dantes Madcarpa Vai ser um Gerdadus então, Madcarpa Ai, viado Vai, viado Vem pra mim, viado Que que é esse? Diz pra mim Diz pra mim Vem, velho Sexto Pokémon Eu montei o time? Ah, eu não tinha, cara Partiu Eu vou subir agora pro McDonald's Bora pro McDonald's Lá deve ter muita gente jogando E eu vou pro McDonald's McDonald's Cara, eu não sabia que essa porra ia ser tão da hora assim Cara Mano do céu Pokémon GO Galera, eu vou ver o que que Tão falando comigo no WhatsApp E eu já volto a gravação com vocês Beleza, não é nada Deu a ideia Foi, foi, foi É, eu tô subindo É uma subida do caceta Tá dando falha no GPS Mas ele volta Não sei porquê, cara Tô gravando aqui, galera Ó, hoje é dia Deixa eu ver que dia que é hoje Dia 3, quarta-feira Não sei se lançou hoje, tá Porque eu vi hoje Mas eu vou tentar lançar esse vídeo pra vocês Amanhã já Na quinta É um vídeo longo Não se preocupem Com o tamanho do vídeo que é da hora Vocês tão vendo que é da hora Eu tô achando da hora Vou só no McDonald's e vou voltar, cara Nossa, eu acho que sim, cara Ó McDonald's Tem tipo um Tangela ali Eu acho que é o McDonald's ali Moralzinho Ah, vamo lá, véi Vamo lá É longe É longe Treinador Pokémon Uma das várias distâncias, moleque Achei um Dratino no Rio Bosteiro Junto com o Mad Carp Achei um Graveller E um Eevee juntos Onde eu torci o pé Que bonito Polícia passando E eu tô sem documento Eu não ia andar tanto assim, cara Mas de repente, tá? Ah, agora parou de deixar os Pokémon Não sei se perto dessas Desses lugares Vamo clicar lá, vamo ver o que que é Não dá 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 Ah não, não é o O ginásio é a paróquia Ai, véi do céu Eu tô level 3 Nem precisa Preciso de level 5 pra enfrentar Quem que é o líder? O padre? Tipo, o padre tem um Tangela, tá ligado? What? Bom, galera, vou pra casa Não vai ter nada Ali não Vou pegar o viaduto aqui Perto de casa Talvez tenha alguma coisa Vamos que vamos Então ali é o ginásio e a paróquia Fazer um enfrento padre lá Vou por aqui que é a rua mais principal Talvez apareça Algum pokémon Estou passando em frente de uma concessionária De veículos Galera, muito show Eu fiquei muito surpreso Pelos pontos históricos da minha cidade Estar aqui Muito mesmo Eu moro no interior de São Paulo Pra quem não sabe E a minha cidade não é uma das maiores Aqui, cara Então eu achei realmente Que não ia ter nada Tipo Não tem, velho Falei que ia ter alguma coisa aqui, cara Se você ver os pokémon Você quer capturar, velho O bagulho tá dentro de uma casa aqui Nossa, eu joguei longe Pegou Escapou Não Não, pegou Que maldito, velho Todos os pokémons vieram de primeira Um Kakuna tá fugindo Seu viado Moleque Isso é apenas um Kakuna É, rapaz O que que é isso? Tá me tirando? Apenas um Kakuna Vai fazer isso comigo? Mais um Mais um Partiu, velho Partiu, velho Partiu, velho Vamos ver se eu chegar até em casa Eu acho outro pokémon, hein? Vai Vai Eita Vem aqui Vem com o monstro Eu sofri um dos perigos desse jogo Foi torcer o pé Não vi o buraco Sério Ainda bem que não estavam Filmando eu Bom, agora Tô passando do lado Numa igreja Bem de esquina Acabou de passar um Nego louco Um louco de Dorgas Quarto do mundo Fico com medo agora Só que deu Aconteceu nada Graças a Deus Estou no elevado, galera Esse elevado é bem conhecido na minha cidade Eu não sei se Devia ter algum ponto histórico aqui Não sei Se bem que não tem busto Não tem nada aqui pra Pra colocar, sabe? Como isso Bom Vamos que vamos Quero outro pokémon Crianças não devem jogar isso aqui sozinhas Dá muita desatenção Sério mesmo Oito horas da noite Tá, galera Vocês tão vendo aí, né? Tempinho ali em si Nem sei a hora que a gente começou a jogar Agora eu tô voltando pra casa Já andei bastante Eu espero o vídeo ter ficado bom As capturas Vai ser muito louco Se ficarem legais Vamos, cara Não achei ninguém mesmo com celular jogando isso aqui Nas partes que eu passei E olha que eu não moro muito longe do centro Vamos lá Elevado é bem extenso Se aparecer um pokémon aqui, cara Você já pensou que louco? Cara, esse jogo não gasta nada dos dados móveis Nada Eu tô com aquele plano bem De pobre mesmo Acho que 60 mega E já tava na metade, cara Vocês viram o tempo que a gente tava jogando Não gastou nada A única coisa que fica falhando Um pouco O GPS Mas ele já volta instantaneamente Sem problemas nenhum Então a gente Vai jogando, velho Opa Calma aí Eita Nossa, tá meio solto aqui o bagulho Isso é louco O negócio do elevado aqui O chão Meio solto O bagulho deve ter o que? Uns Sei lá Uns 14 Não, mais Uns 20 metros da altura Não Isso não é tanto Isso é por aí Nossa, passei o elevado inteiro e nada Não veio nenhum pokémon E um pokémon que me deu trabalho Foi um Kakuna What the fuck, velho? Mano Olha Cansou Agora eu vou subir Lembra onde a gente Capturou o Zubat? Eu tô chegando naquela rua Eu vou subir por ela E virar Ao invés de virar a direita Onde a gente virou Eu vou virar a esquerda Vamos subir Aqui apareceu muito Zubat Mas muito Zubat Tipo Monty Moon Aqui Ai ai Tô chegando galerinha Ai Eikens Que a gente não pegou Eikens Sua desgrava Vem pra mim Filhota Tô subindo no mesmo lugar Galera O que que aconteceu? Escapou, né? Pegamos 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 a Eikens Nenhum pokémon passou Olha aqui Apareceu um Zubat e uma Eikens É uma verdadeira Monty Moon Agora a gente vai virar Pra esquerda Uhul Beleza Estamos na rua da minha casa Oh fuck Ai ai Na rua da minha casa Eu Pra ficar da hora Pra ficar louco Jogo Pra ficar demais Este vídeo Eu poderia capturar um pokémon Na rua da minha casa Faz comigo Jogo Você consegue? Ia ser muito foda Eita Vamos galera Vamos galera Eu moro nesse outro Quarteirão pequeno No meio Ali onde eu cliquei Tá vendo? Tá ficando azul Eu moro ali Mais ou menos ali no meio Eu vou tentar trazer outro vídeo Com algum amigo meu Filmando o que eu estou fazendo Tá? É Ou não Ou assim mesmo Nesse formato Eu achei bem louco mesmo Tipo o vizinho Olha ali Soltou o cachorro dele Tá ligado? Mano Um pokémon No quintal de casa Andei pra caramba Quanto tempo que eu não ando assim Mano Só ando de carro Tá ligado? Nossa Vai pra esquina Vai de carro Vai Nossa Curti muito Bom Cheguei em casa galera Bom Espero que vocês tenham curtido As primeiras impressões aqui do Pokémon GO Comigo Minha primeira vez jogando Só pegar Outra chave Vou abrir aqui E Eu gostei cara Eu imaginava outra coisa do jogo Do que isso Gostei muito E Capturamos nosso time Fizemos nosso time Fizemos nosso time Beleza galera? Então é isso Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não tá inscrito no canal Se inscreve aí Deixa o seu like Se eu gostei Que isso ajuda muito na divulgação Deixa também o seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou do Pokémon GO Se você jogou Se você gostou do vídeo E é isso Aqui é o Bruno Broly Um abraço a todos E tchau 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 Tchau